Música Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite em Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo na vida? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias aqui ao fim Edição de quarta-feira dia 13 e quinta-feira 14 de janeiro de 2021 Vamos aos nossos dias Música Realização das novas normas começa nesta sexta-feira até o Ceop Isso aqui no Rio de Janeiro, tá já? Guarde ao Eusérez Garchais, arcedista emédito do Rio, morre aos 88 anos em dependência da Covid de 19 Câmara dos Estados Unidos aprova-se um impeachment de Trump O menino baleado em Vicente de Carvalho apresenta rédea melhora Perito confirma que o corpo encontrado no fundão é de jovem, que já apareceu na penha, na favela Kelsen Conevado, entenda a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan Agora é lei, governador do Rio sanciona calendário oficial do Estado com carnaval fora de época em julho O tribunal que julga o impeachment de Vítica mantém prazos suspensos Acidente com DLT deixa um ferido no centro do Rio Morre Maguito Bilela, prefeito licenciado de Goiânia Na coluna da Futebol Esporte Companhia, reconhecido que o menino se atropelado pelo Corinthians 5 a 0 Santos atropela Boca Juniors e decide a Libertadores com o Palmeiras Isso na Interfamência E vai ser aqui no Rio, no estádio Marcanão, jogo único SPJD abre inquérito pra investigar caso Gerson no jogo Flamengo e Bahia Vinicius Junior, ex-Flamengo, troca treinador por celular e perde espaço no real Com gols de Icardi em Neymar, PSG fatura a Supercopa da França Estreia de Maicon na 4ª divisão da Itália é adiável Áudios revelam como o VAR ajuda o árbitro com o Palmeiras e o River, não é gol Benítez é regularizado e está apto para estrear pelo Vasco Estreculado no Flamengo, o lateral fala sobre o seu futuro, quer resolver rápido Na coluna Gaza, estou vivendo os piores dias da minha vida, diz Nego do Boel Dizia que ia mandar matar minha família, diz Duda Reis sobre o Nego do Boel Noiva, em Daniel Araújo, anuncia casamento com o empresário, que vai ser mãe Modelo Brasileiro abriga por guarda e o filho com o ex-astro da NBA Em depoimento, o agressor Jamie Castelli diz ter revividado a ataque do ator Silvio Santos passa a tarde no salão de beleza do amigo Jassa Nego do Boel perde parceria por causa das atuações Duda Reis Apresonador da TV sofre ABC Muito bem, muito bem, muito bem Na coluna, no tisado, enxagrantes locais, são descobertos como a cura da Covil de 19? E ainda Covil de 19 é H1N1 mais HIV e vacina até a chip de plasma para reduzir população Ford, desiste de fechar fábricas e não vai mais sair do Brasil Na coluna, destaque bizarro, o urso investiga circo, visite macaco nazista e câmeras consuásticas Vai E a última do J.A., uma piadinha para levantar o seu astral André Munho começa agora A manco é parceria, além da obra Ô, seu maravilha, chega mais, ó, truquei toda a parte elétrica e hidráulica, o segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha E usando a manco, né, seu Túlio, é golaço Golaço? Túlio, maravilha, chega o túlio e um gol Mais uma minha conta A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro Pensou em parceria? Pensou em a manco A manco, a manco Mais uma conta Boa, seu Túlio Tudo isso logo vai passar E a gente sabe que em cada casa e em todo lar A vida segue sim sem parar Conte com a gente sempre que você mais precisar Estamos juntos ao seu lado Com amor e com cuidado Pra abastecer o seu lar Então se ligue Pra ser sempre a sua escolha certa A gente segue de portas abertas Somos Big Paris, 1902 São criadas as Pastilhas Valda Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil Superaram duas guerras e as Pastilhas Valda não pararam de evoluir Hoje, Pastilhas Valda está presente em vários países São várias opções com timol, eucariptol, própolis e gengibre e vitamina C Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse Pastilhas Valda, saúde pra toda família O Brasil está em ação E o Ministério da Saúde segue trabalhando firme Pra você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19 Foram distribuídos medicamentos, equipamentos E repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas Serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados Tudo pra você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas Informe-se, prepare-se, cuide-se Baixe gratuitamente o aplicativo ConnectSUS E tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConnectSUS Acesse gov.br barra saúde para saber mais Brasil imunizado Somos uma só nação Só quem faz parte da família simplifica sua vida Seja ampliando o e-commerce, seja inovando Para você fazer suas compras de um jeito ainda mais fácil pelo WhatsApp Conte com a Pernambucanas E estamos juntos pro que Daddy B é Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você aí? É, você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor A fiscalização das mangas normas Começa nesta sexta Tenta da sorte Inicialmente a fiscalização Para a doeste Constituição Vai culminar com determinação Para o fechamento de comércios No dia 18 Comitê científico Avalia a reabertura das escolas O prefeito do Rio Eduardo Paes Comentou nesta tarde Após Quer dizer Comentou na tarde De Quarta-feira Após reunião Com representantes Do setor econômico Que a fiscalização da prefeitura Sobre as normas Do decreto publicado Nesta quarta-feira Sobre as normas De funcionamento Dos estabelecimentos comerciais Será feita por amostragem Põe a agência A Secretaria de Ordem Pública Essa é ópia Isso aconteceu na quarta Tá, gente? Vamos escolher Determinados boates Quiosques Vários que possam ter Maior risco de contaminação Ir fiscalizando Disse o prefeito Vamos escolher Determinados boates Quiosques Vários que possam ter Maior risco de contaminação Ir fiscalizando Disse o prefeito A acrescentando Que as ações Começam nesta sexta-feira Com um viés Mais voltado Para a conscientização Obviamente A prefeitura Não consegue fiscalizar Todas as áreas da cidade A gente precisa Da conscientização Da população E nesta reunião De hoje De quarta-feira No caso, né? Conversamos Com diferentes segmentos De atividades econômicas Para construir Com eles Uma tentativa De parceria Para que não tenhamos Que tomar medidas Mais radicais Lá na frente Sobre o fato De ter voltado atrás Horas após A publicação De decreto Na norma Que permitiu O funcionamento Dos estados Que agora seguem fechados O prefeito comentou Que avaliou Que seria difícil Cumprir as normas De isolamento social Nos eventos esportivos A minha percepção É que isso seria impossível De ser cumprido É muito difícil Os jogos de futebol Possui as características Ia acabar sendo Um ambiente mais difícil De controlar Comentou Paris Já o secretário De saúde Daniel Soans Comentou especificamente Em que As dificuldades De fiscalização Nos estádios De futebol Difere das dificuldades De fiscalização Em bairros da cidade Por exemplo O ponto delicado Nos estádios É a entrada E a saída dos torcedores Momentos Em que seria muito difícil Controlar O distanciamento social Disse o Sorense Não foi o prefeito que falou Foi o Sorense Eduardo Paes comentou Que representantes Do setor de paz Se comprometeram A intensificar O trabalho De conscientização Dos estabelecimentos E que eles Reclamaram Da presença De ambulantes Na porta dos comércios Que segundo eles Que está sendo um fator Que já é de iluminação A CIOPE vai agir Fiscalizando Essa questão levantada Por eles Começando nesta sexta Segundo o Sorense A Secretaria Municipal de Saúde Fará ações De conscientização Nas áreas de lazer Das horas da praia Neste domingo E que caso haja Descumprimento Será necessário Realizar Música individual Para quem não estiver Utilizando máscara Ou quem estiver Em aglomerações Em alguma região E também para estabelecimentos Comerciais Que estiverem descumprindo as áreas Reabertura das escolas O Secretário Municipal de Saúde Daniel Sorense Comentou nesta quarta-feira Que haverá uma reunião Do Comitê Científico Da Prefeitura No próximo dia 18 Para avaliar A reabertura das escolas Municipais Assunto que não foi abordado Na resolução conjunta Entre Prefeitura E Governo do Estado Publicada nesta quarta-feira Sobre normas Para o funcionamento Dos estabelecimentos comerciais A gente espera que o Comitê Científico Possa falar Quando vai abrir Como vai abrir E se é possível Começar a discutir A reabertura das escolas Neste momento Desde o início do programa De testagem Na Prefeitura Anunciado no último domingo Daniel Sorense comentou Que já foram realizados 300 testes E mais de 6 mil autonotificações Que é o aplicativo Da Prefeitura A gente inicia o rastreamento De contatos E começa a ter um panorama Em tempo real Da disseminação De casos na cidade E passa a perceber Locais Onde há um surto localizado Um foco De disseminação Do chorão a varas Em bairros E regiões administrativas Ou até em locais De trabalho Ou de convívio social Daniel Sorense reforçou Que a vacinação Terá início Na cidade do Rio Entre os dias 20 e 25 deste mês E que até o primeiro trimestre A proposta É aplicar 450 mil Testes de Covid-19 No município Novos leitos de Covid-19 Segundo Sorense Os profissionais Que estavam no hospital De campanha do Rio Centro foram todos Transferidos para o hospital Ronaldo Gasola Que opera hoje com 380 leitos Nesses primeiros Nesses primeiros Dez dias de janeiro Cerca de 250 pessoas Foram internados No Ronaldo Gasola Com isso Houve uma redução De filas de pé Por leitos de mais de 140 Pacientes Novos leitos Há uma discussão Ideal para a reabertura Do Hospital Federal De Bom Certo Que é super importante Para o combate A Covid-19 E também uma discussão Do Governo do Estado Para a abertura Do Hospital Modular Em Nova Iguaçu Também para reduzir A fila de pacientes A Baixada de Bombeiro Isso tudo está acontecendo De forma simultânea Diz Sorense Bombeiro que atropelou O ciclista é indiciado Por um incididor João foi preso em flagrante Nesta segunda-feira Saindo da casa de um amigo No recreio de Bombeiro A polícia civil indiciou O capitão do corpo de Bombeiro João Mourinho Correia Passos Que atropelou E matou o ciclista Nesta segunda-feira No recreio de Bandeirantes Na Zona Oeste O município de Dolor Fuga do local do acidente E embriaguez ao volante João foi preso em flagrante Saindo da casa de um amigo No meio do bairro do acidente O atropelamento aconteceu Na manhã desta segunda-feira Dia 11 Na hora do refreio Cláudio Leite da Silva De 57 anos Costumava pedalar diariamente E participava de competições de ciclismo O acidente aconteceu No mesmo local Onde um casal de professores Fomos atropelados E morto pelo jovem Futebol Marcinho Testemunhas relataram Que João Maurício Fugiu sem prestar supor Mas acabou Batendo o veículo Um pouco mais a frente Que fugiu a pé do local Abandonando o carro As testemunhas As testemunhas também disseram Que ele apresentava Sinais de embriaguez Dentro do carro Com placa de Barra Manson Tinha uma bíblia E uma garrafa de uís Vai ver Cláudio Serra sepultado No cemitério de Jardim da Saudade Na sua capa Quer dizer Na verdade foi Sepultado no cemitério de Jardim da Saudade Na sua capa Às 15h das 2h da tarde Desta terça-feira Vídeo mostra Bombeiros bebendo Um posto de gasolina O delegado da 42ª Delegação Policial do Recreio Alain Luchardo Que investiga o caso Cictícia Claude Leite da Silva De 57 anos Morto atropelado Pelo capitão Do corpo de bombeiros João Maurício Correa Passos De 36 Afirmou ao jornal o dia Depois de ver um vídeo De câmeras de segurança De um posto Em que o militar esteve Antes do acidente E o criminoso Estava visivelmente alterado Pelas imagens A gente pode afirmar Que ele estava Totalmente fora de si Não tinha condição nenhuma De dirigir qualquer veículo Ou sequer andar Com base nisso Eu o coloquei Como um incígio doloso Que é quando Há intenção de matar Junto com a fuga Do local do acidente E a embriaguez ao volante Disse o delegado No vídeo É possível ver João Maurício Sem camisa Segurando duas garrafas Uma de vodka E outra de whisky Além de um copo Nas imagens Capitão do corpo de bombeiros Aparece cambaleando Ouvindo racionais Eita Mas vai Luchardo Contou ainda Que usando a polimia De homem deu negativo Passaram a atropelamento O exame de urina Não detectou Álcool Nós não podemos Obrigá-lo A fazer o exame De sangue Mas as imagens Do corpo Já são suficientes Para incriminar Mulher oficial Afirma sofrer agressões A mulher do capitão Disse em depoimento Da polícia No dia 5 de janeiro deste ano Que o motivo dela Ter ficado paraplégica Foi porque Que ela e o marido Sofreu um acidente de carro Após João de Rio de Janeiro Embriagado A informação Foi divulgada Pelo canal Globo News E confirmada Ao jornal O Dia Pelo delegado Alan Luchardo Da quadragésima Segunda delegacia Policial No recreio A companheira de João Ou melhor A companheira de João Que não terminou divulgada Relatou ainda Que está casada Com o marido Há 14 anos Tem dois filhos E sofre agressões constantemente Ainda segundo a mulher O agressor já falou Para ela Que ela precisava morrer Além de dizer Que iria porque A esposa não servia para nada Já que ela Estava em uma cadeia de rodas Nesta tarde O delegado que investigou o caso Afirmou que João Maurício havia passagens Ou melhor Tinha passagens Pela polícia Por lesão corporal E ameaça Na forma Da Lei Maria da Penha Contra a vítima Nova fase da Lava Jato Mira Lavagem de dinheiro Com compras de obras de arte Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão No Rio São Paulo São Luís Do Marião Brasília Angelo Reis Filhos dos dois ministros São Lobão São alvos A Polícia Federal Ministério Público Federal Deflagram Na manhã desta terça-feira Dia 12 A 79ª fase Da operação Lava Jato Os alvos são investigados Por paramento de propina Na Petrobras E Transpetra Além de lavagem de dinheiro Por meio de compra E venda de imóveis E obras de arte Ao todo São 11 mandados de busca e apreensão A ser cumpridos Três mandados no Rio de Janeiro Dois mandados em Brasília Dois em São Luís do Maranhão Dois em São Paulo E um em Angra dos Reis No Rio de Janeiro Os agentes cumprem mandados Nos endereços de Márcio Lobão E Edson Lobão Filho Filhos dos ministros Edson Lobão Segundo a PF Para os investigados Não é alvo da operação Desta terça-feira Os mandados judiciais Foram expedidos Para a 13ª Para a Federal Inclusiva As ordens judiciais Visam apreender Mais de 100 obras de arte Dos investigados Investigação da PF A Polícia Federal Identificou uma organização criminosa Responsável Por fraudar licitações Em troca de propina Para executivos Desenvolta a escalona Petrobras Bem como Outras empresas A elas relacionadas Com a Transpetro A PF investiga o contrato celebrado Com a Transpetro Com algumas empresas Que tenham gerado Entre os anos 2008 E 2014 O pagamento de mais De 12 milhões de reais Em propinas Também é investigado A compra de um apartamento De alto padrão Em 2007 No valor de 1 milhão De reais Pago em dinheiro Em menos de 2 anos O imóvel foi vendido Por 3 milhões de reais De acordo com a PF A transação foi realizada Por intermédio de empresas Dos investigados No caso das obras de arte Tais operações Consistiam na aquisição De peças De valor expressivo Com a realização De pagamentos de quantias Por fora De modo Que não ficassem registrados Os valores das obras Os reais valores Das obras negociadas Neste caso Tanto o comprador Quanto o vendedor Emitiam Notas fiscais E recibos Mas Declaravam a Receita Federal Valores Flagrantemente Menores Do que aqueles Efetivamente Para as casas Ainda isso De crimes de corrupção Frausias Estatórias De organização De rinose Lavagem de dinheiro Cardial Donelzebos Karchaid Arcebispo Emérito do Rio Morre aos 88 anos Desta quarta-feira A informação A informação foi confirmada Pela Arquidiocese do Rio Doutor 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 Eugênio Doutor 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 Lucila Aleixo mussum Passive por do conclave Que elegeu o Papo Avellanito XVI Tornou-se arcebispo emérito no dia 27 de fevereiro 2009 Sendo sucedido Cardeal Dom Anilio João Tempesta Quando completou 75 anos A cheiais Se aposentou e foi substituído por Donald L. João Contesto. Câmara dos Estados Unidos aprova o segundo impeachment de Trump. Agora o processo segue para o Senado. Mandato do presidente termina em uma semana. Há uma semana para o fim do seu mandato, Donald Trump sofreu o segundo impeachment e se tornou o primeiro presidente das Estados Unidos aprovado para ser afastado do cargo duas vezes. Desta segunda vez, o chefe do executivo norte-americano foi acusado de incitar a insurreição. Isso em razão da invasão ao Congresso norte-americano na quarta-feira passada. Na ocasião, cinco pessoas foram mortas e mais de 90 presas. Com quase todos os votos contados, o número de legisladores favoráveis ao impeachment sob a única acusação de incitamento à insurreição, ultrapassou 217. O mínimo é para se ter maioria na Câmara Baixa, que tem 433 membros. Câmara Baixa é o equivalente à Câmara dos Deputados. Foram 232 votos a favor e 197 contra o presidente dos Estados Unidos. Pelo menos 10 republicanos votaram com os democratas. Já outros 4, no mesmo partido, não votaram. Todos os democratas foram unânimos na votação favorável e abertura do processo de afastamento. No primeiro impeachment que ele sofreu em 2020, Trump havia sido declarado culpado por obstrução ao Congresso e abuso de poder. Neste processo, Trump foi absolvido no Senado, que até então tem maioria republicana. Trump deve continuar no cargo até a próxima quarta-feira, dia 20, quando acaba seu mandato e o presidente-eleito Joe Biden toma posse como o novo chefe do executivo. O impeachment do presidente irá desencadear um julgamento no Senado dos Estados Unidos, o que não deve começar, até que Trump, de 74 anos, já não esteja mais no cargo. Pouco antes do início da votação, o segundo democrata na Câmara dos Representantes, Stan Hoyer, pediu aos legisladores para rejeitar a insolvição, a tirania e a rebelião e votar para acusar Trump pelos Estados Unidos, pela nossa Constituição, pela democracia e pela história. Durante a sessão antes da votação, a presidenta da Câmara, Nancy Pelosi, declarou que o republicano é um perigo claro e constante para a nação. Menino baleado em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, apresenta leve melhora. O quadro clínico de Rafael Capelas, da Silva Gabriel, de 7 anos, permanece grave, mas estável. O pequeno Rafael Capelas, da Silva Gabriel, de 7 anos, apresentou uma leve melhora em seu quadro clínico nesta quarta-feira. Ele está internado no Hospital Estadual de Clio Vargas, na Penha. Desde terça-feira, quando foi atingido por um tio, usando de confronto entre policiais criminosos, em Vicente de Carvalho. O quadro clínico de Rafael permanece grave, mas estável. Segundo o pai da criança, Flávio Miranda, o menino está com pouca febre, e os médicos têm diminuído aos poucos a quantidade de medicamentos. E ele está com a pareça boa, coradinho, está se recuperando. Ele é forte, difícil. Durante o dia, mais de 400 pessoas foram ao Emo Rio, do centro, para fazer doações de sangue ao menino, após o pai pedir ajuda nas redes sociais. Para doar, basta apresentar o nome completo do paciente, Rafael Capelas, da Silva Gabriel, na recepção do Instituto. Todos os tipos sanguíneos são aceitos. O Emo Rio fica na Rua Africaneta, número 8. Assalto em Vicente de Carvalho. O carro onde Rafael estava com o pai foi abordado por criminosos em fuga na Rua Agrário Menezes, em um desacesso ao Morro de João Amento, em Vicente de Carvalho. Segundo a polícia, traficantes fugiram de uma operação. Eles sequestraram um automóvel para fugir da polícia militar. Houve confronto e Rafael foi atingido na região pélvica. Na ação, um suspeito morreu e outro foi preso. Inclusive, quando esse ouro foi preso, ao ser levado para a viatura, um popular chegou a xingar o suspeito. Eu sei porque eu vi a matéria da SPT Rio, da Isabelle Belito. Perito confirma que o corpo encontrado no fundão é de jovem, que desapareceu na pélvica. A identificação foi feita através de impressões digitais, já que as partes do corpo da vítima foram encontradas. Um perito do Instituto Médico Legal, IML, confirmou na tarde desta quarta-feira que o corpo encontrado nesta terça-feira, dia 12, em um tonel, numa praia do fundão do norte da cidade, é da jovem Benta Lourenço, de 24 anos, que estava desaparecida desde o último dia 3 de janeiro. De acordo com as cunhas informações, a identificação foi feita através de impressões digitais, já que as partes do corpo da vítima foram encontradas. Por volta das 10 para as 3 da tarde, a polícia civil informou que a família de Bianca fez a liberação do corpo do IML. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, CEPOL, confirmou a identificação da vítima, por meio do Instituto Médico Legal, IML, informando-se que o corpo encontrado nesta terça-feira, dia 12, na ilha do fundão, é da jovem Bianca Lourenço, desaparecida desde o dia 3 de janeiro deste ano. A identidade foi confirmada por meio de perícia necropapiloscópica. O corpo já está à disposição da família no IML. As investigações estão em andamento pela Degracia de Homicídios da Capital, DHC. A família suspeitava que a jovem tenha sido morta pelo ex-namorado Dalton Vieira Santana, apontado por atuar como traficante no complexo da TEN. Testemunhas relataram que Bianca e o criminoso tiveram um relacionamento amoroso e estavam separados há alguns meses. No dia do desaparecimento, a vítima teria sido retirada à força pelo traficante de um churrasco com amigos. A jovem que não morava mais na comunidade há mais de um ano participava de uma comemoração de Ano Novo. Familiais acreditavam que Bianca teria sido morta dentro da comunidade de Kelsons, também na PEN, e jogada numa comunidade conhecida como Cais da Kelsons. Uma tia da vítima diz que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito que admitiu que é matado a ex-namorada. Ainda não há informações sobre a data e o local do dia inteiro da jovem. É muito triste, né gente? É muito triste. Pessoa que namora um traficante, depois que o traficante termina com a moça, e quando a moça faz uma atitude errada e que o traficante não gosta, aí o traficante manda matar no tribunal do crime. É muito triste, né gente? Vamos a outra notícia. Coronavac entenda a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Segundo os especialistas, a eficácia global de 50,4% registrada nos estudos não significa que o imunizante pode falhar no percentual restante, mas sim que a pessoa imunizada tenha 50,4% de chance de não desenvolver a doença. Após o Instituto Butantan divulgar a eficácia geral de 50,4% da vacina, coronavac, muitas pessoas começaram a questionar se o imunizante seria de fato competente no combate à doença. Nesta quarta-feira, ao ser questionado sobre a importância das vacinas, o próprio presidente Jair Bolsonaro debochou na taxa de eficácia da vacina, perguntando aos seus apoiadores se essa de 50% é uma boa, fazendo referência à coronavac. Pensando em desmistificar as dúvidas relacionadas ao imunizante, para combater as desinformações, o dia tirou as principais dúvidas sobre a coronavac e os especialistas. Confira? O dia. Quais são os índices de eficácia comprovados da coronavac? De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Butantan e o governo de São Paulo, a eficácia geral do imunizante é de 50,4% para casos leves da doença e os 78% para casos graves, ou melhor, desculpa, a eficácia geral do imunizante é de 50,4%. Para casos leves da doença, 78%. Para casos graves, 100%. Precisamos entender que quando a gente diz que a eficácia global é de 50,4%, significa que quando você toma a vacina, você tem 50,4% de chance de não contrair a doença. Quando a gente fala na eficácia de 78%, significa que após a vacina, se você contrair a doença, você tem 78% de chance de ter um quadro de sintomas leves. O que foi apresentado até aqui é que você tem 100% de chance de não ter nenhuma gravidade, ou seja, de ir para o CTI, ser entubado e ter todas as complicações mais graves da doença, explicou a médica geriatra Roberta França. Na prática, ao tomar a vacina, a pessoa imunizada tem 50% de chance de não desenvolver a doença, 70% de chance de não precisar de atendimento para os médicos, e 100% de chance de não precisar ser hospitalizado e, consequentemente, vir a óbito. Como os dados apresentados, a Coronavac se mostrou uma vacina boa e eficaz, perguntou o jornal de hoje. Além de boa e eficaz, é uma vacina segura. Tivemos acesso a esse caso e temos a eficácia de 78% em casos leves e moderados. E o que é mais importante, 100% de eficácia em casos graves. Isso quer dizer que não temos mais mortes por COVID-19 no Brasil, depois que todos foram invacinados, afirmou o coordenador do curso de biomedicina do IBMR, Rafael Rangel. O especialista reforçou ainda que é preciso conscientizar a população de que a vacina é um caminho seguro na luta contra o chorão da base. Essas taxas só mostram que devemos intensificar o plano de vacinação e conscientizar que a vacinação é importante. Para que a gente atinja a imunidade de rebanha, é necessário que todos se invacinem. Se tivermos uma vacina com a Coronavac, distribuída em todo o Brasil, com 50,4% de eficácia e somente 75% da população vem a aderir, nós não teremos a imunidade de rebanha. Então é preciso reforçar que é uma vacina eficaz, segura e que todos precisam participar para que não tenhamos mais mortes pela doença no país. Na Turquia, o uso emergencial da Coronavac já foi autorizado pela Agência Oficial de Medicamentos e Dispositivos Médicos, como informou a Agência de Notícias Estatal, a NADOLU, nesta quarta-feira. Jornal D. Em comparação a outros municípios mundiais, a Coronavac continua sendo uma boa opção? Segundo os especialistas e a Sociedade Brasileira de Imunologia e a SBI, não é certo comparar as taxas de eficácia das vacinas porque elas são fabricadas de maneiras diferentes, seguindo metodologias distintas. Em nota, a SBI explicou a importância de considerar a diferença nas pesquisas. No estudo da Moderna, por exemplo, foram considerados casos com dois sintomas leves de um grupo restrito ou um sintoma grave, enquanto no estudo da vacina de Oxford, foram considerados casos a maioria dos sintomas leves junto de um sintoma grave. Já na pesquisa realizada do Instituto Butantan, foram considerados casos qualquer um dos sintomas leves, inclusive outros que não foram considerados pelos outros pesquisadores, como náusea, vômito, diarreia, o que abriu uma margem. Em consequência, este estudo abriu uma margem para a detecção de mais casos por diagnóstico motovolecular e nos mais estudos provavelmente não foram detectados por não serem considerados sintomáticos, que explicou a nota. É importante ressaltar que quando a gente fala de diversas vacinas, também estamos falando de diferentes tecnologias. É possível comparar as vacinas da Pfizer e da Moderna, por exemplo, que tiveram 90% de eficácia nos estudos. Elas são vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro, totalmente diferente da tecnologia usada na CoronaTac, como a vacina de virus atenuada. Esta é uma tecnologia já conhecida por nós, utilizada em outros imunizantes do calendário brasileiro, quando o biomédico Rafael Rangel. O que esperar após a vacina? Apesar da vacinação ser um assunto urgente e ter uma necessidade imediata, mesmo após receber o imunizante, a vida ainda pode levar um tempo a se readaptar, como explicou a médica Roberta Fers. Precisamos entender que ninguém se vacina hoje e fica imune amanhã. Durante muitos meses vamos ter a necessidade de continuar usando máscara, álcool em gelo, distanciamento social, até que a gente tenha imunidade de rebanho. E isso não acontece diretamente. Até lá vamos precisar aprender a se cuidar, porque infelizmente em janeiro de 2021 ainda precisamos discutir o uso de máscara com muitas pessoas. Agora é lei. Governador do Rio sanciona o calendário oficial do estado com carnaval fora de época em julho. O calendário de dados oficiais do estado do Rio de Janeiro acaba de ser alterado, incluindo no mês de julho em todo o Carna Rio, carnaval fora de época, para estimular o turismo. É o que define a lei nº 9.174, de 2020, do deputado Júnior Zulínio, do Progresistas, que foi sancionado pelo governador em exercício, Flau de Castro, e publicado no diário oficial extra de terça-feira. De acordo com o texto, a medida estimulou o aquecimento da economia com a criação de postos de empregos e venda de produtos e serviços. A organização das comemorações relativas à data deverá contar com a participação das ligas, agremiações e blocos carnavalescos, e ainda das critérias de estado, responsável pela pasta da cultura. A segunda quinzena do mês de julho coincide com férias escolares, praticamente em todo o país, atraindo a chegada de turistas. Outra vantagem na criação deste evento é que muitos estados do nosso país possuem seus carnavais fora de época, como atração turística, justificou o autor. O tribunal que julga o impeachment de Witzel mantém prazos suspensos. Recurso foi negado. Defesa afirma que vai recorrer nos tribunais superiores. Caso o julgamento não seja concluído, o governador afastado poderá voltar ao cargo. O tribunal especial-ministro que julga o processo de impeachment contra o governador afastado e Wilson Witzel decidiu manter a decisão que suspendeu a contagem de prazos do processo contra o ex-juiz. Na decisão hasta 4, o tribunal também decidiu que vai considerar apenas o prazo de 180 dias para a conclusão do concesso definido na Constituição Federal e que termina no início de maio e não o período de 120 dias previsto na lei do impeachment, que acabaria em março. A defesa de Witzel afirmou que vai recorrer nos tribunais superiores por entender que o prazo não poderia ser suspenso. O governador afastado poderia até retornar ao cargo caso o julgamento não seja concluído até o dia 9 de maio, quando se completam os 180 dias. Os prazos foram suspensos no dia 28 de dezembro após o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinar que vício só fosse ouvido após a aderação do secretário de saúde, Edmar Sancho, se tornar público. Nos últimos dias, dois recursos autores de denúncia contra a vícia, o deputado Luiz Paulo, do Cidadania, foram negados pelo STF, que manteve a suspensão do depoimento. O lei disse que precisou ser ouvido antes do julgamento final do impeachment. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, TJJ, e do Tribunal MIS, o desembargador Cláudio Melo Tavares, a suspensão do prazo é conclusão natural da decisão do STF que suspendeu o depoimento de Vixer. Como houve a suspensão do interrogatório por simetria, aplica-se a suspensão do prazo que terminaria em maio. O que explicou? Esta foi a última sessão do Tribunal de Impeitmo, presidida por Cláudio Melo Tavares, já que ele deixa a presidência do TJJ no dia 5 de fevereiro, quando o desembargador Henrique Figueira toma posse como presidente da corte. O acidente com o PLT deixa um ferido no centro. O corpo de um beijo foi acionado às 13h19 da tarde, e o quartel central socorreu a vítima. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. Um acidente envolvendo o VLT na tarde desta quarta-feira deixou um homem ferido na altura do Largo da Caiota, no centro do Rio. Segundo informações, o homem se desequilibrou e caiu na via no momento em que o veículo passava. O corpo de um beijo foi acionado às 13h19 da tarde, e o quartel central socorreu a vítima. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. Por conta do incidente, o VLT informou que as linhas 1 e 3 circulam de forma parcial. Em nota, o VLT informou também que segue no acompanhamento do caso para prestar todo o auxílio necessário ao pedestre. Confira a nota na íntegra. O VLT Carioca informa que um pedestre se acidentou na tarde desta quarta-feira de 13h ao cair sobre a via do VLT na altura da parada Carioca. No momento do ocorrido, um trem se aproximava do local e o monitor conseguiu aplicar a frenagem de urgência em tempo que, junto com os equipamentos de segurança do trem, evitaram consequências mais graves. Por conta do incidente, no momento da chegada do trem, a pessoa ficou sob a composição após o ocorrido. O protocolo de emergência da concessionária foi acionado e o corpo de lombeiros compareceu rapidamente ao local, levando o pedestre para atendimento em hospital da região. do VLT Carioca segue no acompanhamento do caso para prestar tudo ao fim o necessário ao pedestre. Morre Maguito Vilela, prefeito licenciado de Goiânia. O político lutava contra uma infecção de bactérias e fungos nos pulmões após ser recuperada por virus-19. Ele estava há mais de 80 dias em UTI do hospital Albert Einstein em São Paulo. Foi o governador de Goiás, prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, apareceu nesta quarta-feira, já 13 aos 71 anos. A informação foi confirmada pelo secretário de comunicação da capital, Bruno Rocha Lima. O político estava internado na unidade de terapia intensiva UTI do hospital Albert Einstein em São Paulo, lutando contra uma infecção pulmonar em decorrência do Chorana Vias, do qual já havia se recuperado. A nota divulgada pela secretaria de comunicação da capital informou que Maguito deve ser sepultado em Jatais, até Natal. O corpo dele saiu a 1h da tarde do aeroporto de Congonhas em São Paulo. A previsão é que ao chegar a Goiás aconteça uma breve cerimônia por volta das 3h30 da tarde em Aparecida de Goiânia, onde ele já foi perfeito. Em seguida, o corpo seguirá em um carro do corpo de rombeiros para a Palácio das esteraldas das esteraldas em Goiânia, onde será avelado. O hospital Albert Einstein confirmou a morte do político. Segundo a Unidade de Saúde, Maguito faleceu às 4h10 da manhã desta quarta-feira. No último dia 7, Maguito chegou a apresentar uma melhora no estado de saúde e o filho dele, Daniel Villar, que também é presidente do Estado do Partido, disse que o pai estava mais falante. A família tinha expectativa que Maguito pudesse passar o aniversário em casa. No próximo dia 24, ele completaria 72 anos. Maguito perdeu duas irmãs para a Covil de 19, em intervalo de menos de 10 dias em agosto de 2020. No dia 19, morreu Nelma Villela Veloso, de 76 anos, que tinha diabetes e problemas pulmonares, com morbidades que agravaram o quadro. Já no dia 28, a irmã mais velha, Nelita Villela, de 82 anos, também faleceu. O político passou por vários carros públicos em Goiás. Veiador, prefeito, governador e senador. Foi eleito gestor da capital com 52% dos vossos no segundo turno nas eleições de 2020. Tomou posse de forma virtual e se licenciou do cargo. Relembra a carreira dele. Com a morte de Maguito, Rogério Cruz, do republicano, vai assumir a administração de Goiás. Então, vamos relembrar a carreira. Maguito Vilela começou a carreira política como vereador e chegou a governador e senador por Goiás. Prefeito licenciado, estava internado, tratando complicações da Covid-19. Fora da política, ele também foi professor, advogado, presidente da Associação Esportiva Jataiense. Um dos principais nomes do MDB em Goiás, Maguito Vilela, que morreu na madrugada desta quarta-feira, já 13 aos 71 anos, passou por vários carros na vida política. Ele é do prefeito, ele é do adolescente, ele ainda foi professor e advogado. Batizado como Luiz Alberto Vilela e o lanceu em Jataí, no sudoeste do estado e no espaço de janeiro de 1949. É filho de Joaquim Vilela e Nazinho, mais Vilela. Ele deixa quatro filhos, Vanessa, Daniel, Maria Beatriz e Miguel, menteada, Ana Lise. Maguito foi eleito prefeito de Goiânia, conhecido com 52% dos vossos em segundo clube das eleições do em 2020. Tomou posse de forma virtual e se licenciou do cargo. Durante a vida política, Vilela sempre foi filiado ao MDB, no qual ocupou os cargos de vice-presidente nacional de 2000 a 2001 e assumiu a presidência entre maio e setembro de 2001. Começou a carreira política em sua cidade natal, onde foi ex-governador pelo destino partido político Arena e exerceu o mandato entre 1977 e 1983. Também foi presidente da Câmara Municipal da cidade, segundo as informações oficiais do Senado Federal e do governo de Goiás, onde está descrita a biografia política de Vilela. Maguito foi apelido que ganhou o cônjuge, era o futebol pelo jataiense. Era muito magrinho e a torcida pedia que ficasse em campo. Às vezes, eu ficava na reserva e a torcida pedia magrinho, maguinho. Aí ficou Maguito, disse o político em uma entrevista. Ele precisou acrescentar o apelido aos documentos para conseguir usar na primeira campanha política. Em seguida, foi eleito para o cargo de deputado estadual. Atuou na décima legislatura, entre 1983 e 1987. Na época, foi líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás. A carreira política cresceu. Ao encerrar o mandato da Assembleia, punks tomou uma vaga na Câmara dos Deputados, onde cumpriu o mandato entre 1987 e 1991, sendo um dos chamados deputados constituintes que trabalharam na elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988. Ele foi titular na Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais da Comissão da Soberania e dos Direitos e das Garantias ou Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Em 1991, foi eleito vice-governador de Goiás na Chapa da... não, na Chapa, encabeçada por Luiz Rezende. No final do mandato, em 1995, venceu a eleição para o governador do Estado. Ele se afastou do governador da Governadora do Imbro em abril de 1998, para se candidatar ao Senado Federal. Foi eleito e exerceu o mandato de senador até 2007. Maguito Vilela se candidatou ao governador em 2001 e 2006, não se elegendo em nenhuma das cantativas. Em 2008, ganhou a eleição para a prefeita de Aparecida de Goiânia e foi reeleito para o cargo em 2012. Maguito Vilela foi citado na revelação premiada da Constituição Brasileira da Vreche em 2017, no auge das investigações da Operação Lava Jato conduzida pelo Ministério Público Federal. A investigação foi arquivada em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, o governador era investigado pelos poucos recebimentos de R$ 500 mil, de forma inevita para os encampanhos eleitorais quando concorria à prefeitura de Aparecida de Goiânia. Já em 2020, ele foi eleito prefeito de Goiânia. Maguito estava internado quando saiu no registrado dos anos. Ele tomou posse virtualmente de dentro do território do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fora da política. Maguito Vilela foi presidente da Associação Esportiva Jantariense entre 1976 e 1977, além de professora registrada agência em os anos de 1972 a 1977. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap e Destaque Bizarro. E a última do J.A. E não se esqueça, o jornal André Marinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você. Este é o Canal André Marinho. Simples assim. Me deixa zen Com nato cortou Bem com nato cortou zen com minha identidade natural auto-austral tintura vegana revela minha personalidade respeite sua natureza com nato com nato revele toda sua beleza com nato cor Lucas Lucco e Pernambucanos Pernambucanos Eu tô num momento muito complicado no amor não ando bem pior que ele só meu saldo depois que ela se foi fiquei tão desdeixado eu já não tinha roupa ela se foi pro meu casaco mas não tem nada não é só fase ruim comprei comprei umas camisas até umas calças jeans finalizei a compra e me surpreendi nem se ela voltasse eu tava tão feliz voltou dinheiro pra minha conta depois de altas compras tô de roupa nova e grana pra gastar voltou dinheiro pra minha conta depois de altas compras ela não faz feliz Pernambucanos faz voltou dinheiro pra minha conta depois de altas compras tô de roupa nova e grana pra gastar voltou dinheiro pra minha conta depois de altas compras Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz Eu quero o cashback em paz Vem, 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 vem aí a prova do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não se atrase, hein Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confira seu cartão de confirmação, de inscrição Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem O Enem está chegando Acesse seu cartão de confirmação de inscrição Vem em enem.inep.gov.br Barra participante e confira todas as informações Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Governo do estado do Rio de Janeiro Muito bem, estamos de volta com o Jornal Amorim Irreconhecido, o Fluminense é atropelado pelo Corinthians 5 a 0 Após a guerrida atuação no Fla-Flu, o Tricolor sofre apagão de um tempo e não resiste ao massacre na Neuquímica Arena Na terra da garoa, o Corinthians proporcionou ao torcedor uma chuva de gols lá implacável e vitória por 5 a 0 Sobre o Fluminense nesta quarta-feira na Neuquímica Arena, conhecida também como Itaquerão Na goleada, considerada a melhor atuação do Clube Paulista no Campeonato Brasileiro Ultimão embolou de vez a disputa de uma vaga na Libertadores E com 42 pontos em oitavo lugar, encostou no Tricolor, sétimo, com 43 Jô, Cassares, Fagner, Matheus Vital e Luan foram os artilheiros da noite na capital paulista Embalado pela guerrida vitória no Fla-Flu, o Tricolor foi para São Paulo confiante Na ausência de Marcão, que se recupera após o diagnóstico do novo senhor Navarro O auxiliar Ailton repetiu a escalação usada no clássico Com Nino e Nenê no banco como opção, o Fluminense apostou suas fichas na estratégia de domingo Mas não conseguiu encaixar com eficiência nenhum contra-ataque no primeiro tempo Além da encaixada marcação do timão, faltava velocidade e aproximação do trio ofensivo Formado por Mithila, Uru, Wellington Silva e Fred Para aproveitar as raras brachas Invicto a três rodadas, o Corinthians teve a maior posse de bola Mas foi a boa movimentação de Mosquito, Cassares e Matheus Vital Que pacientemente abriu os espaços na defesa do Tricolor Aos 25 minutos, Jô, atento ao rebote de Marcos Felipe Abriu o placar após a boa jogada de Mosquito Apesar da falha, o goleiro fez boa defesa na finalização de Vital E viu um venenoso chute de Cassares assustar A sensação de que a viagem poderia ter sido mais elástica Foi corrigida pelo Corinthians na volta do intervalo À espera de um contra-ataque O Tricolor provou o próprio veneno E depois de outra boa jogada de Mosquito Cassares chutou no canto Para marcar o segundo, aos 9 minutos Não houve tempo para as misturas de Ailton surtir em efeito Na tentativa de aumentar o poder ofensivo Hudson e Mitilar Lucho foram sacados para a entrada de Luca e Nenê, respectivamente Com mais espaço, foi o Corinthians que aumentou o volume Livre de marcação, Fagner, com um ponto A receber o lançamento de Tantígio E um chute cruzado fez o terceiro aos 15 O Fluminense foi a longa Com a marcação frouxa, Matheus Vital aumentou num belo gol aos 21 minutos Cada vez mais perdido e recuado, o Tricolor viu Luan marcar o quinto gol aos 45 E decretar a sua maior derrota na história do confronto Corinthians Fluminense Local, Neoquímica Arena Árbitro, Rafael Traci, de Santa Catarina Ou Rafael Tratti Gols, primeiro tempo Jô, aos 25 minutos Segundo tempo Cassares, aos 9 Fagner, aos 15 Matheus Vital, aos 21 E Luan, aos 45 Segundo tempo Cartões Amarelos Cantígio, do Corinthians E Hudson e Fred, do Fluminense Cartões Vermelhos, Linho Corinthians, as escassões Corinthians Cássio, Fagner, Gêmer, São Gil e Fábio Santos Gabriel Cantígio, substituto por Camacho Gustavo Mosquito, substituto por Gabriel Pereira Cassares, substituto por Luan e Matheus Vital, substituto por Léo Natal E Jô, substituto por Everaldo Fluminense Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Cláudio e Danilo Barcelos E Yuri, Hudson, substituto por Luka Iago Felipe, Mitila Arruco, substituto por Nenê Wellington Silva, substituto por Caio Paulista E Fred, substituto por Martínez Santos atropela o Boca Juniors e decide a Libertadores com o Palmeiras Peixe meteu 3 a 0 nos argentinos na Vila do Mil O Santos em uma atuação de gala na noite desta quarta-feira na Vila do Mil Não tomou conhecimento do Boca Juniors da Argentina E se classificou para sua quinta decisão de Libertadores da América A equipe do técnico Kuka ficou no empate sem gols em Buenos Aires no jogo de ida Mas fez valer o fator caso, meteu 3 a 0 nos sermanos Diego Pituca, Sotelho e Lucas Braga marcaram os gols da classificação Agora, a principal competição do futebol sul-americano será no próximo dia 30 No Maracanã contra o Palmeiras O Vernão suou para caimbar a sua vaga na grande decisão Após ter feito 3 a 0 no jogo de ida na última terça-feira no Allianz Parque Perdeu por 2 a 0 com a atuação decisiva do árbitro Divide-o em pelo menos 3 decisões cruciais e acertadas Ligadasso na partida, o Santos até que encontrou um Boca cheio de vontade no começo No entanto, com a defesa bem postada e com a dupla marinha Sotelho em Diabrada O Peixe logo tomou as rédeas do jogo e fez 1 a 0 com Diego Pituca A vantagem do Santista desestabilizou o Boca que tentou de todas as maneiras encontrar um caminho para empatar Vaga com o show de bola No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o baixinho Sotelho praticamente sacramentou a vaga do Santos Perdiu-se, os argentinos se complicaram ainda mais Depois que Fabra foi expulso por pisar em Marinho Sem perder tempo, 2 minutos depois, aí foi a vez de Lucas Braga não deixar mais qualquer dúvida sobre isso Há mais um minicente de classificação ao fim dele Santos 3, Boca Juniors 0 Local Vila Belmiro em Santos, São Paulo Árbitro Vilmaro Gilmar Roldal da Colômbia As Pens Alexander Guzmán da Colômbia John León também da Colômbia Gols Diego Pituca, Sotelho e Lucas Braga para o Santos Cartões Amarelos Diego Pituca, Sálvio e... Não Diego Pituca para o Santos Sálvio e Esquerdos para o Boca Juniors Cartão Vermelho Fabra Também do Boca Juniors As Escalações Santos João Paulo Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonca Substituídos por Márcio Alisson Substituídos por Balheiro Diego Pituca, Substituídos por Sandrinho E Sotelho, Substituídos por Johnson Marinho e Lucas Braga, Substituídos por Jean Mota e Caio Joao Tético Puc Boca Juniors Andrada Traga, Substituídos por Pufarini Lissandro Lopes, Esquerdos e Fabra Camposano Gonçalves, Substituídos por Capalbo Sálvio, Substituídos por Más e Vigia Teres e Soldano, Substituídos por Ávila Técnico e Lanheir, Russo STJD abre um inquérito para investigar caso Gerson no jogo Flamengo-Bahia A entidade quer que além do jogador do Brunegro e de Ramirez, Natan, Bruno Henrique, Mano Menezes, o ato que os seus assistentes também sejam ouvidos O caso Gerson acaba de ganhar mais um capítulo A procuradoria do STJD pediu a abertura do inquérito para apurar a denúncia de injúria racial feita pelo atleta rubro-negro contra Ramirez do Bahia na partida envolvendo as duas equipes Maurício Nesso é o auditor sorteador para a concessão do inquérito A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Incoerência também investiga o acontecimento, mas na esfera criminal O caso deve ser enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou trajante relacionado a preconceito em razão de origem, étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência A previsão de pena e suspensão de 5 a 10 partidas Se praticada por atleta, mesmo se suplente treinador, médico ou membro da comissão técnica e suspensão Pelo prazo de 120 a 360 dias, se praticada por qualquer outra pessoa, além de multas de 100 a 100 mil reais Segundo o Flamengo, Gerson afirmou que o zagueiro Natan também ouviu a enjoeira Por ter tido uma discussão com Ramirez, Bruno Henrique também foi citado O atleta do Bahia negou as acusações Todas as imagens e áudios disponíveis são solicitadas pela procuradoria Sugeriu que Gerson Ramirez, Natan, Bruno Henrique, o técnico Mano Menezes, além do árbitro e seus auxiliares, sejam ouvidos O depoimento de outras partes ainda poderá ser pedido pelo autor responsável O prazo é de 15 dias com possibilidade de prorrogação por mais 15 Para a conclusão Vinícius Júnior Ex-Flamengo troca treinador pelo celular E perde espaço no Real Atitude do brasileiro não agredoso de Dani Apesar do prestígio que mantém com a torcida do Real Madrid O ex-Flamengo, Vinícius Júnior, não pode dizer o mesmo em relação ao técnico de Dani Com apenas 21 minutos jogados nos últimos 5 jogos pelo candidato espanhol O jogador veio perdendo espaço no time Algo que, segundo o jornal espanhol A.S. começou após o brasileiro de vaiadar o técnico francês ainda no ano passado A ser preterido antes da partida contra o Matil Cecil E o técnico de Pep Guardiola Apesar do Otton de Hazard ter influenciado nesta perda de espaço Além da polêmica com Benzema Que chegou a reclamar das decisões tomadas pelo brasileiro em campo A relação com o técnico ter esfriado no dia 7 de agosto do ano passado Na segunda partida do jogo da Liga dos Campeões Na ocasião, Hazard pensava com problemas físicos E que, nisso, entreu muitas esperanças de ser titular E poder se mostrar em uma grande vitrine com uma Liga dos Campeões Porém, horas antes da partida, como de costume Zizu revelou ao elenco os 11 titulares Fora, o brasileiro reagiu negativamente Afetado pela frustração da substituição E passou a olhar para o celular Em vez de se concentrar no mais parte do técnico e dos jogadores Que iam entrar, então Vai lá O técnico não teria gostado da atitude Embora nada tenha sido conversado sobre o assunto Entre eles Mesmo após a péssima partida de Hazard Ele não foi substituído até quase o final do jogo E o Vinícius nem mesmo se aqueceu para entrar Desde então, o brasileiro teve pouca continuidade Até a de ele ter este quadro Ou buscar um novo clube para jogar mais Vale lembrar que o Vinícius de Júnior Foi comprado por 45 milhões de euros Algo em torno de 164 milhões de reais Até o momento em que são 3 gols em 21 jogos da atual partida Eita fera Com gols de Icardi e Neymar PSG fatura a Supercopa da França O brasileiro começa a decisão no banco E marca depois de um mês fora Paris Saint-Germain Não deu um olho para o azar E faturou seu oitavo título da Supercopa da França Nesta quarta-feira em Lan Os atuais campeãs nacionais Bateu o Olympique de Marseille Por 2 a 1 Com gols de Maui Piccardi e Neymar De pênalti O camisa 10 começou a partir no banco de reservas E voltou a jogar depois de um mês Por causa de uma lesão no torno de esquerda Para ir descontando A conquista foi a décima de Neymar Com a camisa do Paris Saint-Germain 3 ligas francesas 2 ligas da França Ou melhor, 2 Copas da França, perdão 2 Copas da Liga E 3 Supercopas Estreia de Michael Na quarta divisão da Itália É adiada O jogador ainda não tem todos os documentos necessários Para entrar em campo Aos 39 anos O hotel de 8 Maio Convivia a expectativa de reescrear Nos gramados da Itália No entanto Ele que já defendeu o clube Como a Inter de Milão e a Roma Vai experimentar a cessação De disputar a quarta divisão Do futebol do Paris A sua estreia pelo mandesto A S.D. Sona A S.D. Sona, perdão Aconteceria neste próximo domingo Mas a falta de alguns documentos Impediu a sua inscrição Sendo assim O jogador brasileiro Deve ter condições de atuar Somente no outro domingo Dia 24 Diante da Ponte San Pietro Maicon Que já disputou As copas do mundo E a seleção Também levou seu filho de 15 anos Para atuar pela equipe de Rio Áudios revelam como o VAR Ajudou Árbitro em Palmeiras e River Não é gol A partida ficou marcada Pelo uso do árbitro de Rio A convidação sul-americana De futebol Com o Mebol Divulgou nesta quarta-feira Os áudios As conversas Dos árbitros Antes dos momentos Mais decisivos E polêmicos A partida entre Palmeiras E River Plate Pela semifinal Da Copa Libertadores A entidade revelou que os três anos capitais Analisados pelo árbitro de vídeo O VAR em todos O colombiano Nicolás Gajo Teve atuação decisiva Para evitar erros E orientar o árbitro em campo O uruguai Sistema Ostorrit A partida No Allianz Parque Foi vencido pelo time argentino Por 2x0 Placar Que deu a classificação Afinal Ao Palmeiras Deu o trunfo Por 3x0 No jogo de ida O segundo tempo Teve três momentos decisivos De análises Graças ao auxílio Da tecnologia Todos os episódios Envolveram o ataque Do Rio Um gol foi anulado Com o impedimento Um pênalti Acabou sendo cancelado E outra possível penalidade Foi descartada O primeiro lance Foi aos 6 minutos Do segundo tempo O River Plays Marcou o terceiro gol Com o Mundo e ele E os times já se preparavam Para começar a partida Quando a equipe do VAR Detectou uma irregularidade A revisar toda a movimentação em campo O atacante Borre Estava voltando Da posição de impedimento E participou Do início da jogada ofensiva Depois do toque Do jogador Palmeiras Há um rebote E este jogador Está em posição irregular Não é gol Avisou o árbitro do VAR Esteban Há um impedimento Na interseção Do semicírculo Com a linha da grande área Disse o colombiano A árbitro do Uruguai O gol foi em validade O impedimento Foi marcado Sem o storrit Precisar E ao monitor Ao lado de campo Para o conflito Aos 30 minutos No segundo tempo O árbitro do Uruguai Assinalou o pênalti Para o River Em uma jogada Entre Alan Em um impedimento Em um impedimento De Matias Soares Pouco depois Ou melhor Pouco antes Do River fazer a cobrança Novamente A equipe do VAR Valeu todas as putas de bola E encontrou um equívoco Do Uruguai Esteban Te recomendo Um OFR On field Review Revisão do monitor Para a jogada Que você marcou O jogador Se deixa cair Antes do contato Avisou o colombiano O árbitro do encanto Seguiu a recomendação E foi ao monitor Ao lado do gramado Para rever o lance E debater com os auxiliares Qual decisão Deveria tomar O storrit Deu razão Ao aviso Do colega Vou mudar De decisão O jogador de branco O River Plate Arrastava o pé Antes do contato Logo depois Da marcação Do pênalti Contra o Palmeiras Foi cancelado O último momento Delicado do jogo Foram os 52 minutos No segundo tempo O River buscava O terceiro gol Para tentar levar A decisão Para os pênaltis Quando em uma jogada Na área Boré e o palmeirense Pussevich Trombaram e caíram Inicialmente A marcação do Uruguai Foi de um toque de mão Do atacante do River Após a queda No entanto A equipe do VAR Analisou Se o contato Foi faltado Não tenho De boas maneiras Um lance claro De pênalti Uma ação de contato Descartou o colombiano O operador do VAR Ele ainda identificou Que na verdade Antes de tudo O atacante do River Opa Pega Só um momento Esteban Antes da ação na área Há uma ação De impedimento Não tenho De todas as maneiras Um lance claro De pênalti Uma ação de contato Descartou o colombiano O operador do VAR Ele ainda identificou Que na verdade Antes de tudo O atacante do River Estava em posição irregular Esteban Antes da ação na área Há uma ação De impedimento Interpretativo Novamente o árbitro Foi ao município Para avaliar a jogada E confirmou o impedimento Do ataque Os adversários Do palmeiras Chamam O jogo Do palmeiras River Plate E chamam O palmeiras De VAR Meiras Que segundo Os adversários O palmeiras Foi beneficiado Pelo VAR É aí Apelido Palmeiras De VAR Meiras Vamos mudar de time Benítez É regularizado Está apto Para restrear Pelo Vasco Recuperado De uma lesão Na panturinha De esquerda Camisa 10 Passa por um processo De recondicionamento De volta Colima Ou De volta Colina Martim Benítez Teve o nome Publicado No boletim Informativo Diário BID Da CBF Nesta quarta-feira Está apto Para vestir A camisa 10 Do Vasco Novamente A decisão De relacionar Ou não O jogador Para o campo Ponto Com o Coritiba A sábado As nove horas De uma instrução Anuária Está nas mãos De Vandeleiro Xingu Como as duas Sessões de treino Programadas O treinador Avaliar A evolução Do Argentino Antes de bater O martelo Se ele ficar No banco De reserva Na próxima Rodada Do Brasil Sem jogar Desde o dia Treze de dezembro Quando sofreu Uma lesão A panturinha Esquerda No clássico Com o Fluminense Benítez Se representou Curado No CT Do Almirante E imediatamente Iniciou Um trabalho De recondicionamento Físico A expectativa Da preparação Física É Que o apoiador Tenha condições De ser opção No banco de reservas Contra o Cuxa Branca É um atleta Que entendeu As nossas ideias E se mostrou Aberto A fazer tudo Que a gente quer O primeiro dia Foi muito bom Ele ficou um tempo Parado Mas se manteve Em atividade De alguma forma Acredito Que encurtando Os caminhos De alguma forma Dentro do campo A gente vai conseguir Com que ele responda Mais rápido Disse o preparador Físico Daniel Félix Em entrevista A Vasco TV Após a provocação De um empréstimo Independente Da Argentina Bandeleiro Xemburgo Conta com o reforço Para a reta final Do Brasileão 15º colocado Com 32 pontos O Vasco Um brasileão 15º colocado Com 32 pontos O Vasco Voltou a recuperar Na competição Após o empate Com o Atlético E o Enense Em Goiânia E a vitória Sobre o Botafogo Em São Januário Mas ainda não Eliminou o risco De um embaixamento Especulado No Flamengo O lateral Fala sobre o seu futuro Quero resolver rápido Além do rubro negro O jogador também interessa Ao Grêmio E ao Atlético Mineiro O lateral Oler Coelha Chegou a Belo Horizonte Nesta quarta-feira Para se representar Ao Cruzeiro O jogador Que sabe emprestar Ao Grêmio Ia continuar o tratamento De uma lesão Na coxa Na toca da raposa Com algumas sondagens Entre elas Do Flamengo O jogador Diz que espera Definir seu futuro Em breve Quero resolver minha carreira Rápido Ver o que vai acontecer Mas primeiro Tenho que recuperar A lesão Eu agora Tenho que tratar Minha lesão Esperar para ver Com o Cruzeiro O treinador Rogério Senna E Marcos Brás O bruneiro Vive um momento delicado Na temporada Diz que em uma situação Complicada no Brasileiro O Flamengo Teve seu muro Na sede da Gásia Pichado Mais uma vez O treinador Rogério Senna E o vice de futebol O Clube Caioca Marcos Brás Foram cobrados Pelo autor Ou pelos autores Da pichação Na última terça-feira Uma manifestação A porta do CT Ninho do Google Foram descritas No mundo Algumas frases Como Time frouxo Respeita a nós Faça a senha Faça a Brás 22 222 É o caramba Para dizer outra coisa O número escrito Faz referência A parte Marcos Brás Ter sido candidata Veleador Na última eleição E acabou eleito Brás É um dos defensores Do trabalho de agência Que vem sendo muito criticado Dos torcedores do Flamengo No momento Sobre o seu comando Do Flamengo Entrou em campo Em duas partidas São quatro vitórias Quatro empates Quatro derradas Hoje as notícias Da coluna Gáser São Da coluna De Fábio Oliveira Dizia de um dia Dizia que ia mandar matar Minha família Diz Luda Reis Sobre o livro Do Boial Luda confessa Que foi vítima De ameaças Agressões físicas E de muita manipulação Ela conta ainda Que o cantor Pretende taxá-la Como louca Luda Reis Usou as redes sociais Nesta quarta-feira Dia 13 Para detalhar O relacionamento abusivo Que ela vivia Com o livro Do Boial De quem ela era A influenciadora Começou contando Que era constantemente Vítima de ameaças Da parte do banqueiro Segundo ela Chegou inclusive A ameaçar Sua família De morte Vai vendo Ela era muito manipulada Tinha muito medo Ele me ameaçava Ele dizia Que eu brigava Com um cachorro grande Que ia mandar matar Minha família Eu era obrigado A me expor A favor dele Porque eu sentia medo E não sabia o que fazer E sentia um rato Em um beco sem saída Eu sabia de tudo Ilícito Que ele estava envolvido Sempre esteve Mas não cabe a mim Falar Cabe às autoridades Do país investigar Eu vim falar sobre mim Eu não conseguia sair Eu era dependente Emocional dele Ele me dizia Que nunca na vida Ninguém ia me querer E que três Achando que amor É você apanhar E depois receber um beijo Sendo que amor Não tem isso Ele quer me taxar Como louca Conta a vida A atriz também Confirmou Que as colunas Já haviam antecipado Que ela foi vítima De empurrões Eu sofri sim A agressão física Tiveram episódios Que ele me empurrou Um deles Inclusive Vai lembrar bem Foi quando ele me empurrou Tão forte Que eu caí em cima De várias cadeiras Eu me machuquei Com o amigo dele Que é figura pública Inclusive Mas eu não vou expor Entrou no meio Para segurar ele Isso vai fazer parte De uma das reações Do BO O que estou abrindo Contra ele Assim como todas as reações Verbais que eu ouvi E todas as manipulações Também Ela é manipulada Para defender Enquanto eu Ao mesmo tempo Tentava acreditar Que ele teria a solução Mas mulher Não é centro de reabilitação Para homem com mau comportamento Duda Disse que nego Vai tentar difamá-la Publicamente Acusando-a De traição Hoje Ele junto com esse advogado Homem E essa advogada mulher Vão fazer tudo Às duas horas da tarde Para fazer eu me passar Como maluca Ele vai dizer Primeiramente Que eu a traí Ou melhor Que eu o traí Sendo que ele nunca Trai ninguém Sendo que eu nunca Trai ninguém Quer dizer Jamais trair uma pessoa Independente Do que ela fez com ele Diz que ele Gravou várias conversas Minhas com as minhas amigas Começando por aí Que eu não podia nem ligar Pelas minhas amigas Na casa em que eu morava Porque pelo que eu entendi Ela era gravada E também espionada Ainda mais Quando eu tinha Sessão de terapia Porque eu não podia Ter sessão de terapia Nunca vou Não vou expor Minha terapeuta Mas ela sabe disso A minha terapeuta Ficava angustiadíssima Porque eu não conseguia conversar Pois ele ficava na minha frente Ele perguntava Porque eu não podia Conversar na frente dele E eu descobri Todas as vezes Que eu fazia uma ligação Longe dele Ele colocava para gravar E hoje Eu vou fazer o circo De atuação dele Se prepare Adianta o duro Ela relata ainda O medo que tem Dois noivos Todas as vezes Que eu dizia Que ele Era um agressor Ele vinha se portando Cair acima de mim Ele vinha de uma maneira Que eu tinha muito medo Ele começou a me gravar Perguntando se me batia E eu por meio Falava que não Eu não tinha saído Na minha cabeça Ele não se manifestou ontem Porque ele queria Destruir diversas coisas Contra mim E taxar como maluca E ele vai fazer Mas eu já estou dizendo O que vai acontecer Sem contar com os relatos Todas as moças Que trabalhavam na casa Que eu morava Que elas me contam Que elas não vinham de medo dele De medo de ele me bater Isso aí tudo é machucado Algumas inclusive Já entraram No meio Da briga E elas vão dar o depoimento Para me ajudar A fim É O depoimento Era para ter acontecido Na quarta-feira Ontem Me fez O que aconteceu Onde O que aconteceu Onde É a terça-feira Lisa Barcelos Admite a fé Com o negro do Borel Youtuber Diz que teve um caso Com o cantor Enquanto ele namorava Duda Reis Após ter um áudio No qual Relatam a fé Com o negro do Borel Vazada nesta terça-feira Lisa Barcelos Afirmou Que o que contou Realmente aconteceu Em uma entrevista Com o ministro Léo Dias A youtuber Diz que teve um caso Com o cantor Enquanto ele Namorava Duda Reis O áudio é verdadeiro E não foi uma trollagem Mas Nem tudo que foi relatado Aconteceu E foi apenas uma vez Apesar de o áudio Ter sido divulgado De forma ilegal Uma vez Que se tratava De uma conversa privada Com uma pessoa pública Assume as responsabilidades Agora que a assessoria Voltou à tona E ele está solteio Eu posso falar Abertamente sobre isso Na época Eu não podia falar nada De ser ela boa Luísa também Diz que está arrependida Eu me arrependo Do que aconteceu Agindo um impulso Mas não errei sozinha Só que acorda Sempre arrebenta Para o lado mais fraco Diz Estou vivendo Os piores dias Da minha vida Diz Nego do Borel Cantor O cantor Se pronuncia Sobre a polêmica Envolvendo a ex Noiva Duda Reis Nego do Borel Usou as redes sociais Para desabafar Nesta quarta-feira Dia 13 Sobre a avalanche Chamada Duda Reis O cantor Falou Que está vivendo Os piores dias De sua vida Que precisou de um tempo Para refletir Sobre a situação Antes de se posicionar Tenho saído De muitas mentiras Sobre o meu respeito Coisas que me deixam triste Arca detalhes sobre tudo Eu estou vivendo Com certeza Um dos piores dias Da minha vida Tenho se bombardeado De coisas Preciso de um tempo Para ler e absorver tudo Antes de vir me pronunciar A respeito Ao meu público Sim Houve traição E foi um erro Do qual o meu Me arrependo muito E não trouxe ao público Antes Para não expor terceiros Diz o cantor Sobre o caso Que teve com a influência Do Elisa Barcelos Na época Em que ainda tinha Um relacionamento Com o homem Mas ao começo Do que Vem sendo feito por ela Não gostaria de expor Para não me comprometer Ou não comprometer A integridade dela Como mulher Por questão de princípios É algo que eu não faria com ela Assim como não faria Com nenhuma outra mulher A não ser Que seja extremamente necessário Diz o Nego Antes de encerrar Sobre o meu Posição anual oficial Ele garante Que em breve Deve falar mais O Nego do Borel Perde parceria Por causa Das acusações Do Laís Marca Suspende o contrato Com o cantor Deixamos bem claro Que não concordamos Com seus ativos A coisa está ficando Complicada Para o Nego do Borel Após as acusações Deu nome A nossa marca Salientamos também Com nosso apoio A arroba Duda Reis D Disse o comunicado Que foi encerrado Com Hashtag Não ao feminicípio Atenciosamente Raul Diretor Da marca Duda usou As redes sociais Para fazer um desabafo Sobre a relação Com o Nego do Borel A atriz Que anunciou O filme Noivado Em 3 de dezembro Do ano passado Contou Que foi traída Durante o relacionamento Que sofreu agressões E violência psicológica A apresentadora Diz ter sofrido Assédio moral Na Globo Karina Pereira Foi desligada Do Bom Dia Minas No dia 5 de janeiro Karina Pereira Que foi apresentadora Do Globo Esporte Minas Entre 2017 e 2019 Usou as redes sociais Na noite Dez para terça-feira Para fazer um desabafo Após 7 anos Na Globo A apresentadora Foi desligada No dia 5 de janeiro De 2021 Quando o desligamento Aconteceu Karina já tinha saído Do Globo Esporte Saiu na apresentação Do Bom Dia Minas Em vídeo A apresentadora Diz ter sofrido Assédio moral Por parte de superiores Aconteceram algumas coisas Que já estavam somando Enfrentei uma relação De esporte E não sabia Que seria tão desafiador Assim Enfrentei muito preconceito Por ser mulher E por não ser desse medo No começo Piedinhas dos colegas Algum tratamento diferenciado Porque eu não era ali Mas depois foi o meu Chefe Ele dizia Ah, Karina consegue Essa exclusiva Porque é mulher Tem o que você não tem Oferece o que você não oferece Quando eu era colega Ele trocava Mas quando eu era o chefe Não Porque é alguém Que eu admirava E as coisas foram piorando Karina afirmou Que chegou a fazer Uma denúncia Ao RH O que ele fazia comigo Ele fazia com outros colegas A gente resolveu denunciar Primeiro A gente foi ao RH Não resolveu muito Depois a gente fez Uma denúncia Na Obedaria da Vida Do modo de horário De função Para mim as coisas pioraram Eu era a única mulher Nessa galera Que não se ouve Sempre que era A única prejudicada A que me entristecia A que ele ficava Na minha cabeça Porque para mim O que para mim As coisas Era mais difícil Globo se posiciona Em nota A Globo afirmou Que não tolera comportamentos abusivos Que toda a denúncia de assédio É criteriosamente apurada A Globo não tolera comportamentos abusivos Em suas equipes Tudo relato de assédio É apurado criteriosamente Assim que a empresa Tomou conhecimento A empresa não comenta Que as coisas relacionadas A compliance Pois de acordo Com o código de ato Que o grupo Globo Assume o compromisso De investigar Toda e qualquer denúncia De violação de regras Assim como De manter esses julgos Processos Não fazer comentários Sobre as apurações E tomar as medidas cabíveis Que podem ir De uma advertência Até o desligamento Do colaborador Desanato Mesmo nas hipóteses De desligamento As razões do compliance Não são tornadas públicas A empresa é muito criteriosa Para que os estilos de gestão Respejam adequados Os comportamentos e posturas Que a Globo quer incentivar E para que as medidas adotadas Estejam de acordo Com o que foi apurado Exclusivo de O Dia Marina Rio Barbosa E Guilherme Murcio Vivem relacionamento Há tempos A atriz E o deputado federal Já vem fazendo até planos De marar em juntos Para quem pensa Que a separação De Marina Rio Barbosa E Alexandre Legrano É somente pela distância Como a sua assessoria De Google Está enganado Essa coluna Já vem averiguando Esta informação Que vamos contar Agora Há algum tempo Tanto Que procuramos A assessoria Da atriz No último domínio Para checar E estamos até agora Aguardando um retorno Que nunca ouviu Há mais de dois meses Sabemos que Marina Rio Barbosa Vem vivendo Um relacionamento secreto Com Guilherme Murcio Deputado federal Por São Paulo Antes que Marina pense Em negar o fato Vale lembrar A atriz Que ela tem frequentado A casa de Guilherme E o aferro Não escolheu A relação De amigos próximos Que não aguentavam Guardar o seu direito A principal preocupação Da atriz Para não anunciar A separação Com o chão De um negrão É a sua imagem Marina tem verdadeiro Horror a queimar seu filho Tanto Que nem seus pais Ficaram sabendo De relacionamento Com Guilherme Se você acha Que isso é tudo Meu caro leitor Saibam que Guilherme Já está construindo Uma casa Para ambos morarem Os planos Já vinham sendo feitos Antes mesmo Da separação Ser anunciada oficialmente Marina Sempre preocupada Com sua imagem Certa vez Vai negar Todas as informações Dessa nota Mas caso socorra Ela deve abrir Mão de todos os planos Que vem fazendo A publicidade Quem conhece Marina sabe Que ela não é de esforço Para ter a melhor imagem Para o mercado comercial E seu público E ao contrário Das outras fofocas Amorosas Que envolvem a atriz Desta vez Fontes próximas A ruiva Garantem Que ela está apaixonada Guilherme é conhecido Por colecionar Ex-mulheres famosas Como a aposentadora Ebeca Boronel E a influenciadora Luciana Trantiza Além de Recentemente Pegar a notícia Por dar festas Doante a panda Emia Chegando ser proibido Pelo Tribunal de Justiça De São Paulo De continuar Com as algazarras Que incomodavam Os vizinhos Marina era amiga próxima Da esposa Do irmão de Múcio Sendo que a atriz E seu agora Ex-marido Alexandre Negrão Foram padrinhos De casamento Do casal Que em novembro de 2019 Sofreu um acidente Fatal de avião Guilherme também Foi padrinho Do irmão Na ocasião Será que agora A assessoria De Marina Igor Bosa Vai nos responder Ou vai que Contemos mais A coluna Não dá só Chamadas aqui Nós contamos detalhes Porque temos Todas as informações Noiva Viviane Araújo Anuncia casamento Com o empresário Que vai ser Irmã A atriz Mostra aliança De compromisso Em rede social Viviane Araújo Está noiva De Guilherme Militão A atriz Anunciou noivado Na madrugada Desta quarta-feira Dia 13 Durante uma interação Com os fãs Das redes sociais Ela mostrou Aliança de compromisso E avisou Que não só O casamento Mas os sonhos De ser mãe Serão realizados Em breve Eu e Gui A gente vai se casar Sim gente Inclusive Já foi até pedida Já fiquei noiva Aguardem Revelou Viviane Para em seguida Completar a novidade Falando de maternidade De um jeito Ou de outro Saindo da minha barriga Ou adotando Eu vou ser mãe Alguns seguidores Mais apressadinhos Perguntaram Se ela já teria Os nomes escolhidos De vermelhos Pensamos só No nome de menina Que seria Maria Flor Agora de menina A gente ainda não pensou Contou Exposiu de o dia A modelo brasileira Briga por guarda do filho Com ex-astro da NBA Luana Sandien É divorciada A jogadora de basquete polonês Maciej Lampe A modelo brasileira Ou Maciej Lampe A modelo brasileira Luciana Ou melhor A modelo brasileira Luana Sandien Foi casada Durante seis anos Com jogador de basquete polonês Maciej Lampe Com passagens Em vários clubes da NBA Principal liga profissional Americano E a mais famosa do mundo Mas Desde o início do ano passado Ela trava uma briga Na justiça Contra o ex Pela guarda do filho Do casal De seis anos Tudo começou Depois que Lampe Pediu para passear Com um garoto E não Trouxe de volta Luana ficou três meses Sem ver a criança Depois desse sequestro Eu tenho a guarda do meu filho Ele tem um regime de visitas De acordo com os horários Do nosso filho Mas o processo Ainda corre na justiça Porque Eu quero a guarda Total Contra Luana ainda falou Sobre as obrigações De jogadores de basquete Atualmente no clube chinês Shenzhen Lepa Relacionais à pensão do filho Ele paga Como qualquer outro cara Mas acho que é mal Dos jogadores acharem Que podem fugir Da sua obrigação Hoje o ex-casal Se evita ao máximo E tem pouco contato A relação é bem tóxica ainda Se não é assim Ex-apresionadora da SBT Diz que foi dispensada Ao vivo por Celso Portioli Jessica Stavis Chamou a tóxica Titular do menino legal De babaca Depois de ter sido criticada Por ter falado mal De Celso Portioli A ex-apresionadora Jessica Stavis Resolveu falar Nas redes sociais Do que tinha acontecido Entre os dias Ela contou Que cobriu as férias Do colega Na sessão premiada Da SBT Quando foi dispensada No ar Pelo titular do menino legal Entrou no ar Aí ele Portioli Bom dia Sessão premiada no ar Saudade Que estava de vocês Já descansei demais Estou de volta Queria agradecer a Jessica Por comandar a atração aqui Enquanto estava de pé Muito obrigado Jessica Agora já pode descansar Curti as suas férias Que agora Eu vou comandar Fiquei Oi Ele me dispensou No ar Ao vivo Vem falar nada Comigo no camarim Sem falar nada Com ninguém Explicou Jessica Depois que desligou A câmera Foi Comercial Ele veio falar Comigo Ele veio falar Comigo Gente desculpa Eu achei escrotérmio Antes profissional Era uma menina Tinha 15 anos Achei tudo muito escrotuto E quando foi para o intervalo Ele não veio falar comigo Em nenhum momento Falou nada para mim Ele fez E acho ele babaca Achei essa atitude Extremamente babaca Continuou Jessica Que está há 15 anos Longe da televisão O caso Teria ocorrido Após ela deixar A atração A gente não Deu companhia O qual Comandou De 2003 A 2005 Junto O qual E Santin Em depoimento Agressor De Henry Castelli Diz ter revidado Ataque do ator A ator Diz que foi heredido Sem motivo Mas os agressores Alegam que Confusão Começou por causa De opinião Sobre casa de choco Vai Vem Em entrevista O delegado Fabrício Nascimento Responsável Por a investigação Da agressão Sofrida De Henry Castelli Em Alagoas Falou sobre o depoimento Dos agressores Segundo o delegado A versão do homem Acusado De agredir o ator É diferente Daquela que foi contada Pelo Henry Nas redes sociais A confusão Teria começado Entre o Henry E o dono Da casa de choco Mas a esposa Mas a pessoa Aliás Que o agrediu É um amigo Do dono Da casa de choco Estava do lado No momento Segundo ele O que agrediu Castelli Na confusão O ator Teria tentado Agredir o empresário E acabou Por atingir Então o agressor Teria revidado E disse Fabrício Nascimento Ao Portal Júnior Essa versão Contradiz o relato De Henry Segundo o delegado Henry Disse que não Teria motivo Não sabe o porquê O outro lado Disse que o ator Falou mal Da casa de choco Ao proprietário O que gerou Uma discussão Inicial entre eles O ator Teria ir para As casas de choco E depois Para a Marina Aparação Miguel Lá encontrou O dono Da casa de choco Teria lhe dado Cortesia E que quando O dono Da casa de choco Perguntou Se ele teria gostado Ele teria Dito que não Teria falado Muito mal Do show Disse que ele era Fabrício Nascimento Ainda afirmou Que não pode Jogar os nomes Desenvolvidos Na briga E que os nomes Que constam No boletinho De ocorrência Do ator Que vazou Nas redes sociais Não necessariamente Estão envolvidos No caso Das pessoas citadas Naquela oitiva Nem todos Estão envolvidos Alguns Aparentemente Apenas estavam No local Não dava Ou não dava Para acusar Ainda Outras testemunhas Já foram ouvidas Silvio Santos Passa a tarde No salão de beleza Do amigo Jassa O aprisionador Corta o cabelo E também faz as linhas Levantando a suspeita De que pode voltar A gravar seu programa Silvio Santos Resolveu Dar uma repaginada No visual Na terça-feira O aprisionador Ou melhor Na quarta É Em terça-feira O aprisionador Passou a tarde No salão Do amigo Jassa O Jassa Hair Studio No Jardim Paulista Em São Paulo O dono do SBT Cortou o cabelo E também Fez as linhas Levantando a mais Suspeita De que pretende Voltar a gravar Seu programa Silvio Santos Complicou mais de um ano Faz as gravações Por conta do recesso E também do zoneamento social Da Panda E ele nunca havia passado Tanto tempo Sem gravar na emissão O aprisionador Já mandou Preparar os seus estúdios Várias vezes Porém a família Sempre barrou a volta Apresentador Da RISTV Sofre ABC Marcelo Benezby Passou mal Após o café da manhã E foi levado Às pressas Para o hospital O jornalista Marcelo Benezby De 53 anos A aprisionador O programa fala Rondon Ao invés de TV local Sofreu um acidente Vascular cerebral ABC Foi suministido No processo de manciústico E colocado em coma Induzido Para as avaliações Méticas No dia 1 de janeiro Após o café da manhã Marcelo começou a sentir Fortes luzes no peito Dois de cabeça E intenso mal-estar O aprisionador Foi levado às pressas Para o hospital Em Porto Velho Foi constatado Por um ciclo de um ABC Ele é muito ansioso Sempre muito preocupado Com as pessoas Com o mundo E o tipo Quer que as coisas Sejam corretas E nada na vida Desta maneira Nem em nosso tempo É uma pessoa boa De coração Como símbolo Mas como cientista E filósofo Eu digo que é uma pessoa De ética e moral Eu sempre lhe disse Para cuidar da saúde Ele é forte E tem um sistema cerebral Bem desenvolvido Eu acredito Que ele saia dessa Nesses casos Podem haver sequelas Ou não E quando as tem Elas podem sumir Com o tempo Não podemos afirmar nada Sem sabê-los por menores Ou seja Detalhe né Diz Fabiano de Abreu Meu cientista Meu psicólogo Amigo do apresentador A seguir As notícias Das colunas Notizab Destaque bizarro E a última do JA Já não remei em volta Já já Não sai daí hein Eu volto Com outras informações Para você Este é o seu Canal André Moeiro Um canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moeiro Simbisa Você sabe o que a flusão tem Tem piso Pra sala Tem Tem móvel De madeira Tem Materiais De construção Tem Decorar Sua sala Também Tem preto Como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos do... Amém E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventário e auxílio cesta básica Por seis meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais Amém, hein? Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Muito bem, estamos de volta com o seu jornal André Mourinho Jornal X, notícias até o fim Enxaguantes bucais São descobertos como a cura da Covid-19? Testes mostram que enxaguantes bucais podem matar o novo Chornavalos e por isso são a cura da Covid-19? A pandaemia da Covid-19 parece ter voltado a ganhar força no mundo inteiro Mas antes da primeira onda do surdo da doença chegar em texto de 2015 Muitos brasileiros acreditavam ter a cura ou tratamento para a Covid-19 Tudo parecia ir bem Bom, pelo menos até cada uma dessas histórias mirabolantes começaram a ser desvendadas e desmentidas E quando a gente achou que elas teriam chegado ao fim Eis que a criatividade brasileira flora novamente Nos últimos dias uma história sobre uma possível cura para a Covid-19 começou a fazer sucesso nas redes sociais De acordo com ela, os famosos enxaguantes bucais perigam o poder de curar a Covid-19 Enxaguantes bucais são descobertos como a cura da Covid-19? A informação caiu como uma bomba nas redes sociais Especialmente no Facebook e no WhatsApp A história está sendo amplamente repassada Mas na realidade, ela não passa de boato Toda a confusão começou após a divulgação de um experimento feito por cientistas da Universidade de Cardiff Que é a capital do país de Gales De acordo com os pesquisadores, os buchichos regulares com enxaguantes bucais Teriam mostrado sinais e condições na iluminação do SARS-CoV-2, que é o Neufro-Navás O segredo estaria na presença do cloreto de cetil-pibidinho, CPC Uma substância bastante utilizada em enxaguantes bucais como uma alternativa ao álcool Apesar da descoberta, o estudo ainda não foi revisado por pares Lembramos que essa é uma fase importante no desenvolvimento de uma pesquisa científica Quando há uma chave relevante, os cientistas detalham tudo em um paper ou em um artigo científico Para tornar a descoberta válida, o trabalho precisa passar pela chamada revisão por pares Nesta etapa, outros cientistas avaliam tanto a teoria quanto a metodologia E os procedimentos da pesquisa, tentando identificar falhas ao longo do estudo Caso a avaliação seja positiva, o estudo passa a ter validade científica Isto é, significa que o trabalho trouxe benefícios para a comunidade acadêmica Além disso, existe outro ponto bastante importante nesta história O estudo conduzido pelo Instituto Európolis da Universidade de Cardiff Foi realizado em laboratório Isto é, todos os testes são feitos em laboratórios sob condições controladas Os ensaios clínicos deverão começar em breve Mas os resultados mais concretos e costos da realidade só devem ser divulgados este ano, em 2021 E isso é importante porque Simples Temos lá os exemplos de estudos que apresentaram bom desempenho em testes em vidro, ou seja, em laboratórios Mas não conseguiam repetir os resultados em testes em vidro, mensais clínicos com humanos Dêem 3 exemplos que citam os estudos como a endoxtroquina, a ivermectina e até com a nitaxo, ou nitazoxanida E isso é mais comum do que se imagina Por isso, é necessário qualquer A pesquisa até faz sentido Uma vez que o corte de seu tipo de vidim, o CPC, é uma substância com propriedades antimicrobianas E consegue perturbar o metabolismo e inibir o crescimento da célula Entretanto, quando alguém utiliza um enxergante bucal, o local de ação se limita apenas à cavidade bucal e ao início da garganta Como a ciência já nos mostrou a COVID-19, é uma doença que até o trato respiratório Desta forma, o CPC não conseguiria combater a COVID-19, muito menos eliminada do trato respiratório e do pulmão O trabalho se concentraria em eliminar o SARS-CoV-2 da saliva Pois, se o estudo se confirmar, utilizar o enxergante bucal poderia ser uma boa estratégia para reduzir a carga viral presente na boca dos indivíduos E quem sabe ajudar a reduzir a disinuação do SARS-CoV-2 por aí Entretanto, até que os resultados mais concretos sejam divulgados, isso fica apenas no campo da especulação Em isso, a história que diz que enxergantes bucal podem matar a COVID-19 é falsa Primeiro porque a história surgiu a partir de um estudo realizado na Universidade Kardec, no país de Gales Que não falava nada sobre a COVID-19, mas sim sobre o SARS-CoV-2 O estudo realizado em vitro, ou seja, em laboratório, tem indicativos de que enxergantes bucal poderiam ajudar a eliminar o novo chorão na base da saliva Entretanto, o estudo ainda não foi realizado por pais ou outros cientistas E nem foi aplicado em seres humanos, para se saber a real dimensão do efeito da substância estudada Por conta disso, até o momento, tudo se trata de uma especulação A única certeza que temos até o momento, é que se o enxergante realmente funcionar Ele não vai tratar e muito menos matar a COVID-19, porque se trata de uma doença de um trato respiratório Mas sim, ele não é a carga viral da boca Ou seja, a história não passa de balé COVID-19 É H1N1 mais HIV E vacina até a chip de plasma para reduzir a população? Só os COVID-2, que é o novo chorão na base Uma combinação de H1N1 com HIV E plasma da vacina contra a COVID-19 Possui chip de codificador para reduzir a população E não seriam doenças nas pessoas? É oficial Depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos E das eleições municipais no Brasil O assunto COVID-19 retornou com força no mundo das fake news Desta vez, o alvo está nas vacinas contra a doença E assim como quando essas histórias começaram a se focar nas redes sociais Desta vez, as publicações versam sobre possíveis consequências de se vacinar E supostos problemas envolvidos com os imunizantes E a história de hoje não é diferente De acordo com um vídeo que viralizou nas redes sociais O SARS-CoV-2 Seria uma combinação dos virus H1N1 e HIV Além disso, a mulher que fala no áudio afirma Que o plasma da vacina contra a COVID-19 Poderia controlar as pessoas Por meio de uma codificação para a leitura de inteligência artificial Isso, de acordo com ela Resultaria na redução da população mundial Se isso não bastasse Ela ainda destaca que a vacina Faria parte do plano do grupo de inteligência artificial internacional E estaria tentando implementar o novo Chornavaz desde 2020 Ela também ressalta que o bilionário Bill Gates Estaria por trás de todas as empresas de tecnologia Envolvidas no desenvolvimento da vacina Ainda segundo ela, o governo iria fazer um novo lockdown Obrigando todas as pessoas a se vacinar Caso contrário, ficariam trancados em casa De acordo com a mulher Pessoas que já tiveram COVID-19 Não podem tomar a vacina Se não iriam morrer Por causa da imunidade debilitada Por fim Ela ainda cita coisas relacionadas à religião E vomita preconceito como traumas sexuais Pessoas transgêneras e mulheres Que defendem a legalização do aborto Chornavaz É H1N1 mais HIV E terá tipos de plasma para reduzir a população? A informação é clara e bombou nas redes sociais Especialmente no WhatsApp Que chegou a muitas pessoas Apesar do engajamento A história não tem nada de real E muito menos apresenta informações corretas Ao olhar para o áudio logo de cara Ficamos desconfiados Isso porque toda a história Apresenta diversas características Diversas características de fake news Como o caráter vago Não falo nome da médica, por exemplo Bastante alarmista Falando algo bombástico Sobre o assunto em alta noticiedade Possui erros de português Pídeos de compartilhamento E não citafones confiáveis Tudo isso é baseado no que a suposta médica Disse em Napica Como já foi dito anteriormente As notícias falsas sobre as vacinas Contra o Covid-19 Já estão circulando algum tempo Mas nos últimos dias Registramos um boom Desse tipo de informação na internet Dito isso Vamos ao que interessa E ver os motivos Para os quais a história é falsa Fake número 1 Bill Gates Vacina contra o Covid-19 e chip A equipe do boss.org Já desmentiu essa informação Basicamente não existe nenhuma vacina Que vai colocar um chip nas pessoas E muito menos um decodificador De inteligência artificial Bill Gates de fato Está financiando o desenvolvimento De uma vacina contra o Covid-19 Ela está sendo desenvolvida Pela farmacêutica A INOV Utiliza DNA Usado em laboratórios Que possui a função de estimular As células T Compõem o sistema A vacina tem como foco E genes específicos No respeito do vírus Que se mostrou Bastante segura E potencialmente eficaz Vale ressaltar Que a INOV Já desenvolve há anos Medicamentos imunizantes Com base em DNA E até possui imunizantes Contra a síndrome Respiratória do Oriente Médio Médio Ou seja A vacina desenvolvida Pela farmacêutica I9 Não tem nada a ver Com a população de ECA Bill Gates E Billionaire Também não está envolvida Em um plano maligno E muito menos pretende Digitar um plasma Com decodificação Para inteligência artificial Fake número 2 Vacina Vai reduzir a população mundial? Este assunto também Já fez bastante sucesso Pelo boss.org Nossa equipe já admitiu Diversas histórias sobre este assunto A verdade É que as histórias Não fazem o menor sentido Se isso realmente Fosse algo viável Com certeza Já teria sido aplicado Em uma outra vacina Com cobertura muito maior E de uma forma Muito mais sutil e secreta Vocês também acham engraçado A quantidade de pessoas Que sabem sobre O tal plano maligno Direito de ser a população mundial? Pois é Se isso realmente Fosse um plano sério Seria muito mais discreto E o número de pessoas Que saberiam sobre ele Também seria muito pequeno E isso sem falar Na prova física Que a vacina deixaria Seria muito mais fácil Analisar o conteúdo da vacina Identificar se teria algo de estranho Ou seja A vacina não tem nada a ver Com decodificador de inteligência artificial Ou um plano maligno Para diminuir a população mundial Até porque Isso seria tão absurdo E complexo Para ser executado Que não faria o menor sentido Muita gente precisaria se desenvolver Precisaria se envolver Mostra-se aleatóis Causariam de confiança Sem falar na logística De todo o processo Já sobre a existência De pessoas transgêmeas Mulheres que defendem A legalização do aborto Isso não tem nada a ver Com um plano de redução Da população mundial Mas sim sobre pessoas reais E direitos individuais Fake número 3 Pessoas que já tiveram Covid-19 Podem morrer ao tomar a vacina Por causa da imunidade Deputada A afirmação é tão absurda Que não existe nenhum relato Científico Até mesmo no idiático Seu assunto As ações do tipo mRNA Que são da Pfizer E da Moderna Não possuem O virus da Covid-19 Mas sim Um RNA mensageiro Que pode Que pode Decodificar o código Genético Do SARS-CoV-2 Que produzir uma proteína Específica do virus No nosso organismo Que, aliás, o sistema imune Ensina o nosso organismo A combatê-lo Já as vacinas Que usam o virus Não são capazes De desenvolver A doença no corpo humano A vacina de Oxford Por exemplo Usa o modelo Vetor Viral não replicante Onde a vacina Utiliza outro virus Modificado geneticamente Mas Modificado geneticamente Com o código genético Do SARS-CoV-2 Isso impede Que ele se replique Nas células humanas Já a Coronavac Utiliza cópias Inativadas Do SARS-CoV-2 Estimulando o sistema imune A produzir anticorpos Contra o virus Esta é uma tecnologia Utilizada Há bastante tempo Como nas vacinas Com toxinolite, gripe E hepatite A Fake 4 Shoran of Isles Já estava sendo planejado Em 2018 Em médica, sabia? Ok As fake news Foram longe demais Se a suposta médica Realmente sabia de tudo O que estava acontecendo Por que não denunciou antes? Ou melhor ainda Por que não fez uma denúncia Formal contra o tal grupo? Por que a informação Só chegou a uma mulher Que denunciou Tudo No WhatsApp? Muitas perguntas Sem respostas Que deviam ser a história Sem pé nem cabeça Feito 5 Feito 5 Shoran of Isles Ou Enquanto isso HIV É um tipo de lente vírus Isto é Um grupo de vírus Com longo período de incubação Da família Retoviridae Que pode causar A AIDS Síndrome de Imunodeficiência adquirida Ou como de um portugal A sida Ou seja Nada possui relação com nada Fake Sage É melhor pegar a doença A tomar a vacina A grande verdade É que não Apesar da doença Ter sido naturalizada Ao retorno do mundo Ela segue firme e forte Fazendo críticas Cientistas Estão se descobrando Para entender O comportamento do vírus E trazer mais respostas E tratamentos Efetivos contra a doença Porém O que temos observado Ao longo do tempo Foi que a Covid-19 Pode levar a morte Em várias situações Desta forma Não há como Saber se você Será o grande Surturo Talvez Até o momento A vacina É a coisa mais próxima De tudo Que temos hoje Ou seja É melhor se vacinar Apagar para ver E talvez Não voltar para contar Se não bastasse Já admitimos Essa ideia No boate.org Todos vocês Passam por inúmeros testes E análises E por Um processo de avaliação Das chamadas Ou Das agências reguladoras Até Serem disponibilizadas A população Ou seja Se algo chegar A população É porque O mundo Aliás É porque Se mostrou segura E eficaz Fake 7 Jesus está voltando O meteoro vai cair na terra Em 2060 Controlado por inteligência artificial E causar terremotos Precisamos nos ajoelhar E rasgar nossas vestes Sabemos Que existem Existem pessoas Bastante religiosas Que se apegar A fé em um momento Tão triste e ligado Realmente pode servir Conforto Mas sinceramente Eu me recuso a acreditar Que um Deus tão bom Seja um responsável Por toda desgraça Por ele na terra Além disso Sua fé não deve interferir Na ciência Nem no conhecimento científico Afinal de contas As muitas pessoas Passaram meses Anos E perderam muitas Noites de sono Em busca de respostas Para o que está acontecendo Você pode até acreditar em Deus Que o meteoro vai cair na terra Em 2060 Mas não é que fazer uma porra Sua fé é ficar dentro Para sua casa E você não tenta usá-la Para convencer outras pessoas A tomar decisões erradas Na verdade Deus não gostaria Nada disso Como é aquele mandamento mesmo Não dirá-se Falsos testemunhos Muito pelo contrário Compartilhando esse tipo de história É mais provável Que você fique mais distante Vendo os céus E mais perto do inferno Por mentir Vai Mas é aquele negócio O nosso Deus É o dono do bem e do mal Ele tem o controle da terra Ele tem o controle do universo Certo? Ele quem faz Ele quem Deus faz Tá gente? Mas então Ele que é o soberano De tudo Sim Porque o diabo não existe Tá? Ele já foi destruído Na cruz do calvário Em resumo A história que diz que o Chornavaios é metade H1N1 E metade HIV A vacina contra Covid-19 Possui um plasma com Dificador para a inteligência artificial E pessoas que já tiveram Covid-19 Não podem se vacinar É falsa O áudio na realidade Apresenta diversas informações falsas E sem comprovação científica Ou mudando Além disso Cita diversas informações admitidas Pela equipe do Boaz.org Por fim Vale lembrar que todas as vacinas Passam por um longo processo de testes Análises e aprovação de agências reguladoras Quando aprovadas Significa que são seguras e eficazes Dessa forma se vacinar Ainda é a melhor opção para ficar seguro E reduzir drasticamente o contágio Ou seja A história não passa de valer Ford Desiste de fechar fábricas E não vai mais sair do Brasil O senador Jacques Wagner O senador Jacques Wagner Anunciou após uma reunião Entre a Ford e Paulo Guedes Que a montadora Desistiu de fechar fábricas No Brasil E não vai mais sair do país O anúncio de fechamento de fábricas A Ford no Brasil Caiu como uma bomba Para a equipe econômica do governo Investidores E principalmente Trabalhadores Que têm ficado desempregados Porém Dois vídeos estão trazendo esperanças Para muita gente Um dos vídeos É de um youtuber Que apoia o presidente Jair Bolsonaro Na filmagem ele afirma Que a Ford não vai mais sair da Bahia No vídeo ele diz Que após uma reunião De Paulo Guedes A Ford teria desistido De deixar o país No final ele repete Parabéns ao ministro da economia E equipe econômica Confia a transcrição Boa noite Exclusivo Estou muito feliz Em dar essa notícia Acabou de acontecer Uma reunião Com o ministro da economia Paulo Guedes Para falar sobre a Ford Na Bahia A Ford não sei o que Ia sair do país Deixando mais de 5 mil Vagas de emprego Pois bem A nossa equipe econômica do Brasil Conseguiu reverter a situação Permanecendo com os incentivos E trazendo uma proposta Para que a Ford permaneça no Brasil Conforme seu compromisso Que é até 2025 2036 Salve engano Então Parabéns ao nosso ministro Paulo Guedes Parabéns à equipe econômica O Brasil oferece as melhores opções Obviamente devem ser condições justas Para que o mercado Receba indústrias de todo o mundo Parabéns mais uma vez ao Paulo Guedes Parabéns mais uma vez à equipe econômica Parabéns com os empregados da fábrica Que vão continuar com seus empregos Uma boa notícia Forte abraço a todos Outro vídeo Acendo pelo PT Jaques Wagner Na filmagem ele aponta Que terminamos de falar com Paulo Guedes E da informação De que a Ford permanecerá no Brasil até 2025 Este vídeo Em algumas versões Compartilhar sozinho Em outras Comprimir o vídeo citado Acompanhado de uma mensagem Em defesa do presidente Jair Bolsonaro Confie a mensagem Lê e veja a transcrição Urgente A Ford não sairá mais do Brasil Nosso super ministro resolveu o problema Ainda obrigou ao petista Jaques Wagner A dar a notícia Compartilhe a galera Pois até ontem A esquerda maldita Estava culpando Nosso presidente Sendo Certa O dedo No joinha E espalha O mundo Que nosso presidente Tem compromisso Com o Brasil Transcrição A boa notícia Para nós baianos Boa notícia Governador Rui Acabamos de sair da reunião daqui O ministro Paulo Guedes 3 senadores Vice-governador Ele garantiu que não há nenhuma ameaça Aos incentivos que foram dados Comprometidos com a Ford até 2025 Evidentemente Eles querem uma solução para a questão de São Paulo Mas que a Bahia não entra nesta conta Então repito A Ford tem mantido o compromisso do governo brasileiro E do governo da Bahia até 2025 dos incentivos fiscais Boa notícia Boa notícia Trabalhadores da Ford Boa notícia Para a Bahia Um em abraço Estamos saindo agora Enfim essa notícia Agora vem cá Será que a Ford desistiu mesmo de fechar fábricas e não vai mais sair do Brasil? Os vídeos e as mensagens na questão circularam com muita força em redes sociais Porém Não é verdade que a Ford desistiu de fechar as fábricas no Brasil Pelo menos em relação a montadoras Porque as vendas continuarão A Ford vai sim deixar o Brasil O que houve foi uma confusão com o vídeo do Jax Wagner Ele é na realidade de março de 2019 Na ocasião ele informou por vídeo e mensagem no Facebook Que Paulo Guedes garantiu que a fábrica da Bahia permaneceria aberta O próprio Jax Wagner Depois que o vídeo antigo começou a circular na internet E foi utilizado inclusive no curso citado Desmentiu que a Ford tenha desistido de sair do Brasil Confira que ele escreveu em redes sociais Circulando nas redes Um vídeo antigo de março de 2019 No qual relata a reunião com o ministro da economia Em que ele garantiu a continuidade dos subsídios federais para a Ford Brasil na Bahia até 2005 A situação hoje quase dois anos depois é outra O cenário é de absoluto desampar do setembro para o brasileiro E da total falta de providência do governo federal Diante da fuga de empresas e da distribuição do mercado interno Nossa prioridade é estarmos juntos com o governo da Bahia Buscando soluções que garantam a manutenção dos empresas E para empoderar os trabalhadores da Ford Uma vez que com o governo federal não dá para apontar Pelo que tudo aponta Não há qualquer movimento da Ford em relação a voltar Atrás do fechamento da fábrica do Brasil O último comentário oficial da empresa É sobre a reesculturação e encerramento de operações de manufatura no Brasil Ou seja, pelo menos até agora A Ford não desistiu de sair do Brasil Resumo O vídeo do cenário do setembro Que está sendo utilizado em mensagens E até em outros vídeos Que apontam que a Ford não vai mais sair do Brasil É antigo Ele retrata outra situação E a realidade mostra que o montador deve mesmo fechar as fábricas no país Aliás Aliás, ele só vai manter o campo de provas E vai manter a fabricação de peças até um determinado período E vai manter o escritório de São Paulo E vai manter o escritório de São Paulo Mas as fábricas que estão instaladas no Brasil Deveão ser fechadas Rússia investiga circo que exibe macaco nazista e cabras com suásticas Promotores na Rússia estão investigando um circo que apresentou como atrações Um macaco com uniforme nazista E um desfile de cabras usando suásticas E o regime de Adolf Hitler De acordo com o Daily Mail O espetáculo foi encomendado pela igreja ortodoxa russa Para marcar as festividades do Natal Ortodoxo Celebrado na semana passada As sessões assistidas por muitas crianças Foram conduzidas por tratadores usando uniformes do período soviético As leis russas proíbem a exibição de símbolos nazistas No ano passado entretanto O presidente Vladimir Putin Assinou um decreto liberando o uso Se os símbolos forem mostrados de forma negativa O espetáculo se deu no circo Ou melhor No circo estadual Udmurtia em Izziatsk Cidade famosa por ser sede da fábrica de fuzis Kalashnikov A igreja negou estar fazendo propaganda nazista E afirmou que o espetáculo havia sido encomendado Para festejar a vitória soviética sobre os nazistas na segunda guerra mundial O circo confirmou a versão Porém com a grande repercussão negativa do show nas redes sociais Que os sites das quais desenvolveu os retiraram do ar imagens Registrando as apresentações Você precisa entender Que uma característica especial da arte circense É o entretenimento E não há nada de surpreendente no fato De que as imagens usadas nela Têm um caráter irônico Ou E Têm um caráter irônico E às vezes até grotesco Afirmou um porta-voz da igreja E a última no jornal Têm um jornal cheio de notícias até o fim Namorado romântico O namorado pergunta Amor, você me ama? E ela responde É claro que sim Hum, então prove Amor, eu te amo tanto Somos como o telefone, o chip Eu sou o telefone E você é o chip Por isso que sem você eu não funciono O Namara todo emocionado A abraça e diz Nossa, que romântico E ela pensa Se ele soubesse que Se telefone, aceita Dois chips E com essa Eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal, o número 1 Edição de Quarta-feira, dia 13 Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 Fica pra vocês Um beijo bem gostoso pra vocês Um forte abraço E até a edição de Sexta-feira 15 de janeiro de 2021 Se Deus quiser E os anjos do Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida E vocês abençoados e abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é Ava Paga Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Ó Somos o grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Obrigado pelo apóstolo Paulo Fui Atenção 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.